Música Nós somos integrantes dos caminhos rurais, um roteiro turístico rural. Nós somos 13 propriedades, esta aqui é a cabanha Costa do Cerro, que na sua atividade principal é uma telaria de cavalos. E a gente agregou o turismo rural como uma coisa para dar oportunidade das pessoas que têm esse contato, que querem o contato com o campo, trazer os filhos, os pais, para upor um pouco do nosso rural, do gauchismo. E dentro da propriedade existe uma RPPN. O que é uma RPPN? Uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. Quando eu comprei isto aqui, eu vi que este morro, o complexo do Morro São Pedro, era uma área absolutamente impecável. É a mata nativa primária, com árvores frondosas, todas nativas. E logo eu pensei em fazer uma coisa para complementar a preservação, porque isso na verdade já é uma APA, uma área de preservação permanente, uma área de preservação ambiental. E aí a gente procurou o IBAMA para certificar essa área. Foi o que se fez. Demorou de 98 até 2000. Em 2000 nós recebemos a certificação, saiu na televisão, tudo muito bonito. E a gente procura, na medida do possível, levar turistas para conhecerem isto que é um prêmio dentro de Porto Alegre, um pulmão verde dessa natureza. Qual é o nosso foco? É passeio contemplativo, aluguel de cavalos e trilha na Mata Atlântica. Hoje a trilha só se faz nos dias de semana, porque me tira muito tempo daqui. Então já é mais restrito e tem número mínimo. E no passeio contemplativo, a visita à cabanha, não tem número mínimo. Se um casal quer trazer um filhinho para conhecer, para dar um banho rural, é aqui mesmo. Então a gente marca, combina a agenda, eles vêm na hora, a gente dá uma assessoria, dá um apoio. Se precisar andar a cavalo, quiser andar a cavalo também, a gente assessora, não deixa ninguém se arriscando, né? Embora tenha cavalos mansos, mas tem gente que não tem. Quando o cavalo se mexe, já dá um pânico, né? Bom, a RPPN, até ela dá um salvo conduto para a gente, que a gente tem mais uma proteção. Vocês veem que desde o portão ali eu já tenho uma placa com o símbolo nacional. Isso dá uma certa relevância à propriedade, mantém certas curiosidades meio afastadas, né? E a gente tem um incentivo também, embora muito pequeno, mas a gente sabe que é reconhecido pelo governo. Nós temos também uma associação dos RPPNistas aqui do Rio Grande do Sul, a Charrua, que nos ajudem muito. Tem cidades que têm até o efeito de carbono, um ICM de carbono, que a gente pode receber uma retribuição pela compensação ambiental. Em Porto Alegre não tem lei para isso, mas eu acho que vai chegar lá. Até o orgulho que a gente tem, viu? Uma pessoa já veio aqui e disse que aqui é a Embaixada de Uruguaiana, eu sou de lá, né? A gente recebe muito bem, o lugar é muito aprazível, a natureza foi privilegiada, vocês vão ter oportunidade de ver na filmagem. É um verdadeiro paraíso, muita gente chama de paraíso, paraíso do funcionário, paraíso da Costa do Cerro. E é, vocês estão vendo aqui ao fundo, certamente está algum passarinho aparecendo, é o cântico. A gente tem cardeal na natureza, passaram muitas ovelhinhas aqui com filhotes. Normalmente, agora, nesta época de primavera, vão nascer filhotes de cavalos. Coisas que encantam a gurizada, encantam os pais e encantam aqueles avós que vêm aqui também, depois de convidar pelos filhos e pelos detos, a reverem coisas que eles viveram no interior gaúcho. E esse é o nosso foco, mostrar para as pessoas que se pode cultivar tudo isso dentro de uma capital.